Turma do Folclore Roda, roda sem cair Mexe a cabeça e começa a rir Pula, pula, pula numa perna só Roda, roda sem cair Mexe a cabeça e começa a rir Ele adora brincadeira Vive em volta da fogueira Mas se a cuca chegar ali Corre, corre, corre até subir Usa assim, desce doce pó Pula, pula, pula numa perna só Roda, roda sem cair Mexe a cabeça e começa a rir Usa assim, desce doce pó Pula, pula, pula numa perna só Roda, roda sem cair Mexe a cabeça e começa a rir Ele adora brincadeira Vive em volta da fogueira Mas se a cuca chegar ali Corre, corre, corre até subir Turma do Folclore Turma do Folclore De trás pra frente, de frente pra trás Vem com a gente, que ele é demais Remexe o ombro, agacha e gira Todos dançando como curupira Que dança boa, é muito legal Protege a floresta e o mundo animal De trás pra frente, de trás pra frente De trás pra frente, de frente pra trás Vem com a gente, que ele é demais Remexe o ombro, agacha e gira Todos dançando como curupira Balance comigo, pra lá e pra cá Chame os amigos e vamos dançar De trás pra frente, de trás pra frente De trás pra frente, de frente pra trás Vem com a gente, que ele é demais Remexe o ombro, agacha e gira Todos dançando como curupira Cabelo vermelho, sai assobiando Por todo canto, e a turma chamando Turma do Folclore A Iara é tão bonita Quem a vê não acredita Com seus olhos a brilhar Gota de se feitiar Com seus olhos a brilhar Gosta de se feitiar Quando se põe a cantar Todos vêm pra escutar E assim começa a festa Com a turma na floresta E assim começa a festa Com a turma na floresta A Iara é tão bonita Quem a vê não acredita Com seus olhos a brilhar Gosta de se feitiar Gosta de se feitiar Com seus olhos a brilhar Gosta de se feitiar Quando se põe a cantar Todos vêm pra escutar E assim começa a festa Com a turma na floresta E assim começa a festa Com a turma na floresta Turma do folclore Vai embora Caipora Minjazinha vai pela floresta fora Caipora Caipora Minjazinha vai pela floresta fora O porquinho é o seu melhor amigo Por todo canto está contigo Se escondem no buraco do tapu E se enrolam com a cobra no banco Caipora Caipora Minjazinha vai pela floresta fora Caipora Caipora Minjazinha vai pela floresta fora Com o sapo ela passa na lagoa Com a coruja fica à toa E a preguiça tá tirando uma soneca E a onça pintadinha corre a peça Caipora Caipora Minjazinha vai pela floresta fora Caipora 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 Minjazinha vai pela floresta fora Turma do Folclore Ela vive lá na fazendinha E relincha ao se espreguiçar Põe no casco Põe no casco ferradura preta E na floresta põe-se a cavalgar A mula A mula sem cabeça Pararapapa A mula sem cabeça Pararapapa A mula sem cabeça A mula corre Tem fogo na cabeça E não deixa o acende começar Vive sempre perto da igreja E a noite sai para dançar A mula sem cabeça Pararapapa A mula sem cabeça Pararapapa A mula sem cabeça Pararapapa A mula sem cabeça Ah, a mula sem cabeça Pararapapa Turma do Folclore Botu, botu, botu É o botu cor-de-rosa Botu, botu, botu É o botu cor-de-rosa O botu é belo Simpático e gentil Inteligente É o príncipe do rio E a tartaruga E a tartaruga Fica vaidosa Fica vaidosa Quando chega O botu cor-de-rosa Botu, botu, botu É o botu cor-de-rosa Botu, botu, botu É o botu cor-de-rosa É o botu cor-de-rosa Quando ele brinca Botu, 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 botu É o botu cor-de-rosa 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 Turma do Folclore O lagarto falou pro sapo Vem barulho de lá E o grilo avistou O ovo a se rasdejar Fogo que corre na mata O boicatá Cobra que protege a floresta O boicatá Fogo que corre na mata O boicatá Cobra que protege a floresta O boicatá O 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 Cobra que proteja florestal, o boi tatá Fogo que corre na mata, o boi tatá Cobra que proteja florestal, o boi tatá O lagarto falou pro chão, o barulho de lá E o grilo avussou, ou as que nas deixaram Fogo que corre na mata, o boi tatá Cobra que protege a floresta, o boi-tá-tá Fogo que corre na mata, o boi-tá-tá Cobra que protege a floresta, o boi-tá-tá Turma do Folclore A lua, a lua, a lua É o lobisomem que mais parece um homem antes de se transformar Mas quem é esse homem com cara de lobisomem depois que se transforma? Na sexta-feira de lua cheia A meia-noite tudo vai mudar A lua, a lua, a lua Homem-lobo, homem peludo e engraçado, brinca de assustar É o lobisomem de dia vira homem e de noite logo virará Na sexta-feira de lua cheia A meia-noite tudo vai mudar Na sexta-feira de lua cheia A meia-noite tudo vai mudar A lua, a lua, a lua A lua, a lua Turma do Folclore Tememos de Losле Também tem a古ação a lua, a lua искulina Para, 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 para Logo de manhã o papai vai trabalhar E o filhote vibra quando ela chegar Ela brinca e também educar Como é boa essa bruxa Não tenha medo da cucar Não tenha medo da cucar Não tenha medo da cucar Não tenha medo da Gua, para Para, para, para 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 Gua, para, para Turma do Folclore Música O primeiro é dançar, ai, 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 a dança do boi bumbá Preparei as abumbas, os sapéus e os maracás Pois onde eu passo ninguém fica pra trás Uh, 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 tchurá tchurá tchurú Uh, 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 tchurá tchurá tchurú No boi bumbá, ruma meu boi bumbá viu No boi bumbá, ruma meu boi bumbá viu Com roupas coloridas pelas ruas vou passar Alegremente com o nosso boi bumbá Vem do norte e do oeste, o desejo popular Vamos todos juntos, só vou demorar Uh, 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 tchurá tchurá tchurú Uh, 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 tchurá tchurá tchurú No boi bumbá, ruma meu boi bumbá viu Luba, 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 Luba Com roupas coloridas pelas ruas vou passar Alegremente por o nosso boi do mar No norte e no nordeste um festejo popular Vão todos juntos a comemorar Tchurachurachuchu Tchurachurachuchu UmaCR tinta UmaCR tinta UmaCR tinta Luna Música Turma do Folclore Flutua, flutua Folha na beira do lago Sob a luz da lua Floresce e cresce Branca, lilás, roxa e rosa Flores aparecem Rainha Vitória Regia, natureza flora Rainha Vitória Regia, natureza flora Cores e flores Brancas tornando-se rosa Ao nascer do dia Estrela das águas Alimentando peixinhos pelo caminho Rainha Vitória Regia, natureza flora Rainha Vitória Regia, natureza flora Rainha Vitória Regia, natureza flora Rainha Vitória Reja, natureza flora Rainha Vitória Minha Vitória Turma do Folclore Cavalga em lindos campos sob o céu azul Montanhas, rios e lagos por todo o sul Perdizes, macacos e carneiros Lamba, cotia, vaca, prea A bicharada toda reunida Que sempre vem para ajudar Negrinho do pastoreio Montem seu cavalo, bai, eu pra pastorear Negrinho do pastoreio Tudo que procura vai achar Um lugar tão bonito e muito amado Frutas, flores e galhos por todos os lados Pinheiros, parreiras e paineiras O claiada virou para assar Minha turma toda já está pronta Para poder desfrutar Negrinho do pastoreio Montem seu cavalo, bai, eu pra pastorear Negrinho do pastoreio Negrinho do pastoreio Montem seu cavalo, bai, eu pra pastorear Negrinho do pastoreio Negrinho do pastoreio Tudo que procura vai achar Wapapapapapa Wapapapapa Uau, uau, pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-wa Uau, pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-wa Turma do Folclore Uau, pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa- Vem ver o sol nascer Bom dia Da turma pra você Bom dia Vem ver o sol nascer Na floresta o sol chegou sorrindo Amanheceu Mas que dia lindo O curupira acabou de despertar E o saci tá pronto pra pular Bom dia Da turma pra você Bom dia Vem ver o sol nascer No rio acorda e ara a sereia Caipora e o porquinho se espreguiçam na aldeia A turma toda acabou de levantar E na floresta começam a brincar Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Vem ver o sol nascer Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Vem ver o sol nascer Bom dia 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 para Disparei Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Chuá, chuá, como é bom se molhar Chuá, 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 como é bom se molhar Esfrego, esfrego com os dedos o meu pé Sai, sai, sujeira, tira todo o chulé Depois do banho é hora de se enxugar Uso a toalha para poder me secar Chu, chu, chuá, chuá, como é bom se molhar Chu, chu, chuá, chuá, como é bom se molhar Chu, chu, chuá, chuá, como é bom se molhar Chu, chu, chuá, chuá, como é bom se molhar Turma do Folclore Boa noite Está na hora de dormir Boa noite No céu a lua vai subir A noite chega, vamos descansar Vejo as estrelas todas a brilhar Nos sonhos vamos por aí Brincar, senhora, ser feliz Boa noite Boa noite Está na hora de dormir Boa noite No céu a lua vai subir Enquanto durmo tudo pode acontecer Temos tempo até o amanhecer Nas nuvens vamos todos voar E os vagalumes a brilhar Boa noite Boa noite Está na hora de dormir Boa noite No céu a lua vai subir Boa noite Boa noite Está na hora de dormir Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite No céu a lua vai subir Boa noite Está na hora de dormir Boa noite Boa noite No céu a lua vai sumir É o pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisga o chão É o pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisga o chão Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião É o pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisga o chão É o pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisga o chão Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Turma do Folclore Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia, volta, volta e meia Vamos dar O anel que tu me deste, zera vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas, era pouco e se acabou Por isso, meu amor, entre dentro desta roda Faça um gesto bem bonito, diga Deus e vá embora Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia, volta, volta e meia Vamos dar o anel que tu me deste, zera vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas, era pouco e se acabou Por isso, meu amor, entre dentro desta roda Faça um gesto bem bonito, diga Deus e vá embora Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia, volta, volta e meia Vamos dar O anel que tu me deste, zera vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas, era pouco e se acabou Por isso, meu amor, entre dentro desta roda Faça um gesto bem bonito, diga Deus e vá embora Turma do Folclore Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Cote, pote, perna de pau Molho de vidro e nariz de pica-pau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Cote, pote, perna de pau Molho de vidro e nariz de pica-pau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Cote, pote, perna de pau Molho de vidro e nariz de pica-pau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Cote, pote, perna de pau Molho de vidro e nariz de pica-pau Turma do Folclore Turma do Folclore Cai, 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 balão Cai, cai, balão Aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não Cai na rua do sabão Cai, cai, balão, cai, cai, balão Aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não Cai na rua do sabão Cai, cai, balão, cai, cai, balão Aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não Cai na rua do sabão Cai, cai, balão, cai, cai, balão Aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não Cai na rua do sabão Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Roda, roda sem cair Mexe a cabeça e começa a rir Ele adora brincadeira Vivi em volta da fogueira Mas se a cuca chegar ali Corre, corre, corre Até subir Turma do Folclore De trás pra frente De trás pra frente De trás pra frente De frente pra trás Vem com a gente Que ele é demais Revexe o ombro Agacha e gira Todos dançando Como curupira Que dança boa É muito legal Protege a floresta E o mundo animal De trás pra frente De trás pra frente De trás pra frente De frente pra frente De frente pra trás Vem com a gente Que ele é demais Revexe o ombro Agacha e gira Todos dançando Como curupira Como curupira Balance com o curupira Pra lá e pra cá Chame os amigos Chame os amigos E vamos dançar De trás pra frente De trás pra frente De trás pra frente De trás pra frente De frente pra trás Vem com a gente Que ele é demais Remexe o ombro Agacha e gira Todos dançando Como curupira Cabelo vermelho Sai assobiando Por todo canto E a turma chamando Cô Cô A Cô 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 A CIDADE NO BRASIL